Olá Amora da Lili, hoje eu venho aproveitei a maquiagem e vim gravar com vocês, vou dar um recado rapidinho, vou ser breve porque eles me estão perguntando porque eu estou sumida, não estou fazendo muito vídeo direto tá bom? Gente, assim, como eu parei de usar ENEM, então eu dei uma freada em relação aos meus vídeos por quê? Porque o canal e o blog eram totalmente dedicados para o ENEM eu vinha com outras receitas, maquiagem, algumas receitas testando produtos, mas necessariamente era sobre o ENEM e assim, como eu parei de usar, eu estou estudando algumas coisas para vim gravar para vocês tá bom? Então foi por isso que eu dei aquela parada básica, né? e assim, algumas sabem que eu já coloquei no Facebook, algumas meninas estão sabendo esse é o último vídeo que eu faço aqui em cima se tudo der certo, esse é o último vídeo que eu faço aqui no Apen tá? Por quê? Porque, como vocês sabem, eu estou de mudança, eu estou construindo então, ao mesmo tempo que estão fazendo a minha casinha lá embaixo estão fazendo, reformando o apartamento aqui em cima então o Lili vai ter que desmanchar o cantinho dela tá bom meninas? E eu vou tentar montar alguma coisa improvisada na casa de minha mãe tá? Mas para isso eu preciso comprar uma luminária eu vou montar algum canto improvisado na casa de minha mãe eu vou tentar gravar algumas resenhas para vocês de cabelo, de alguma coisa porque eu vou ficar cuidando do meu cabelo só com receitas caseiras tá bom meninas? Eu fiz isso essa semana e o cabelo reagiu supermente perfeito supermente perfeito supermente... essa palavra existe? supermente, supermente, supermente... não existe eu acabei de inventar uma palavra nova, mas tudo bem, fazer o quê, né? Então, vai ficar meio... um pouquinho de dificuldade, tá bom? o meu computador já desceu, a casa de minha mãe eu vou começar a arrumar as coisas aqui em cima para descer, para desmanchar o cantinho o bom é que vai ter novidade sobre o cantinho eu vou fazer todo o meu cantinho junto com vocês o que eu vou fazer na parede, que vai ficar no fundo o que vai ser a minha bancada agora que não vai ser mais essa bancada que vocês viram aí que eu forrei, não vai ser mais ela, né? vai ser outra... vai ser uma reciclagem que eu fiz em um rack que minha cunhada tem em casa eu acho que é rack o nome que ela tem em casa não sei, um armário então vai ser uma reciclagem que eu vou fazer nesse rack eu vou tentar encomendar o espelho do jeito que eu quero a iluminação vai mudar então tudo vai ser uma novidade para vocês juntamente com a entrega do meu cantinho a entrega da minha caixinha com o cantinho no quarto como eu vou ter um espaço mínimo eu acho que meu quarto vai ser menor besteira do que esse que eu estou aqui agora então eu vou ter que me organizar nesse pequeno espaço tá bom? e assim vou voltar com minhas receitas minhas culinárias para vocês, tá? eu já estou fabricando o tripé eu vou fazer o tripé caseiro até eu poder comprar um comprar um eu vou fazer um isso eu vou mostrar para vocês tá bom? eu vou tentar fazer vlog que as minhas estão me pedindo muito que eu faça o meu dia a dia eu vou tentar fazer porque fica meio difícil fazer vlog não tem... gente, não é... eu fico com vergonha de fazer o vlog do meu dia a dia sabe? é porque minha... a cara... parece cara de doido a cara de... que é assim minha mãe mora no térreo eu moro no último andar por enquanto quer dizer eu estou morando mais na casa de minha mãe porque eu só estou subindo para tomar banho fazer algumas coisas aqui em cima eu estou mais na casa de minha mãe então meu irmão mora em outro apartamento por enquanto até vir para cá para esse que é contaminar a reforma desse aqui então eu acordo de manhã é uma bagunça se você rever você é bom você acabar de rir e assim fica meio complicado porque na casa eu vou zoar de mim acho que esses dois últimos vídeos que vocês viram aí vocês perceberam como é a cara de minha mãe a pessoa quer gravar e começam a falar então fica meio complicado fazer vlog desse jeito tá? mas eu vou tentar fazer para vocês o vlog do que eu faço no meu dia a dia é o que eu faço durante o dia eu vou voltar com o blog a partir dessa semana vou voltar com tudo no blog porque eu mudei o endereço do blog e com essa mudança de endereço eu não tinha visto ainda eu fui procurar uma postagem que me pediram e eu não consegui acessar essa postagem mas a postagem está no blog mas como eu mudei de endereço a postagem não aparece então eu vou ter que refazer todas as postagens do início do blog até hoje então vai ser um trabalho dobrado né mas vou fazer isso com muito amor com muito carinho o sorteio está rolando eu vou deixar rolar o sorteio tá bom muitas meninas perguntaram eu li que vocês já fizeram o sorteio eu não fiz o sorteio o sorteio eu estou querendo encerrar esse sorteio antes de Natal tá bom meninas então eu vou deixar rolar mais um pouquinho o sorteio tá deixa rolar aí eu vou até divulgar mais o sorteio porque eu não estou divulgando o sorteio e eu quando eu olhei lá tinha poucas pessoas é a quantidade de inscritos que eu tenho no canal tem poucas pessoas participando do sorteio é outra coisa também que que me perguntaram é que se eu me sentia incomodada por várias meninas ter parado de me seguir eu não me sentia incomodada com isso tá bom meninas eu fiquei um pouco triste fiquei porque várias meninas depois que eu fiz o vídeo parei com o Enê várias meninas pararam de me seguir tá pelo fato de eu ter parado com o Enê mas eu agradeço muito ao carinho de quem ficou tá bom meninas é acho que foi por isso mais que eu dei um tempo nos vídeos para eu me organizar para eu ter certeza do que eu vou fazer de agora em diante com o canal tá bom porque eu quero que ele cresça mais eu quero investir mais nele então para isso eu preciso de um tempo e para me organizar mais tá bom eu estou correndo atrás de parceria eu estou correndo atrás de algumas coisas mas enquanto não não acontece a gente vai se virando porque pode eu mesmo me viro com o que eu posso tá fica até engraçado porque me perguntaram assim ali eu vejo o canal de outras meninas que começaram depois que vocês que você e a menina tem mais de 10 mil inscritos realmente eu não sei o que essas meninas fazem para ter 10 mil inscritos né mas assim eu Lívia Reis eu não gosto de eu não gosto não eu não acho necessário eu postar todo dia um vídeo sabe por que? porque senão você fica sem conteúdo eu tenho que me dedicar uma coisa que eu não faço eu tenho que me dedicar mais ao blog e o canal a intenção do canal é 2 vídeos por semana me pediram para começar uma série agora do jogo que eu que eu jogo eu já comecei essa série eu já botei o primeiro vídeo tá bom no canal eu vou deixar só para lançar 2 a 3 vídeos por semana uma hidratação que eu possa diferente ou uma maquiagem se tiver outra novidade eu venho e gravo mas eu ficar postando todo dia um vídeo no canal você acaba ficando sem um assunto para o próximo vídeo tá e isso é uma dica para as meninas que estão começando agora a gravar tá na minha opinião você postar todo dia um vídeo no youtube você acaba perdendo algumas visualizações porque você lança um vídeo hoje amanhã você lança outro quando você lança outro vídeo a pessoa não vai assistir mais o vídeo que você lançou e vai outro isso acaba vindo poucas visualizações tá então na minha concepção é isso e é assim que eu vou seguir em relação aos meus vídeos vai melhorar bastante depois que eu me mudar tá porque eu vou ter um cantinho só pra mim eu vou ter um sossego pra poder gravar pra vocês tá bom porque gente na casa de minha mãe não tem não tem condição de gravar eu tentei fazer dois vídeos na casa de minha mãe a hidratação tive que terminar aqui em cima porque não tem muitas doadas e as vezes eu tô gravando e minha mãe vem e me enche de pergunta me perguntar na hora que eu tô gravando então não dá tá vai ter um vai ter um uma série tá é um vídeo que eu vou postar na semana com minha sobrinha tá então ela vai ser minha companheira de vídeo então todas as maluquices que rolar aí no youtube a gente vai fazer junto achei uma doida vai ficar muito comigo a gente não é mais doida do que tá tá então é isso aí essa é as novidades que eu tô querendo trazer pro blog tá meninas desculpa qualquer coisa se eu falei alguma coisa que magoaram magoaram vocês eu peço desculpa agradeço a todas as meninas que me seguem a Liliane de Minas que é um amor de pessoa comigo eu agradeço muito muito obrigado a acordar todo dia com uma mensagem de bom dia da Cristiane da Liliane das meninas que estão no meu whatsapp da Camila Faria é Faria ou é Freitas da Camila ela sabe quem é Faria ou é Freitas tá que foi pra Brasília ela também tem um canal tá começando agora muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim isso me alega muito é eu esse dia já tava triste e eu recebi uma mensagem linda no whatsapp da Milena então muito obrigada eu amei essa mensagem que você me mandou parece que você adivinhou ou sonhou comigo eu não sei o que foi que aconteceu eu sei que eu tava mal mal mesmo tá e quando eu meu celular apitou sete horas da manhã eu pensei que era meu namorado me mandando mensagem de bom dia quando eu olho a mensagem dela a mensagem linda que ela me mandou então muito obrigada tá muito obrigada meninas pelo carinho aqui eu não sei ter o nome que me acompanha no no face as mácias tá eu não vou dizer eu sou do nome de todos eu vou dizer as mácias a Laiane Raquel a Cristiane a Cristina a todas as meninas que me acompanham e que tão ali todos os dias comigo no face curtindo minhas postagens entrando nas brincadeiras né comigo me corrigindo então um beijo pra todas vocês tá desculpa qualquer coisa um beijo cheiro e até o próximo vídeo que Deus abençoe a todas vocês a sua família e que Deus derrame chuva de bênçãos na casa de vocês um beijo cheiro da Lili vai vai